Então, a peça Estrelas e Riscas é uma obra muito conhecida para a banda fila harmónica e é de Jean-Philippe Sousa. Nasceu em Washington, nos Estados Unidos da América, a 6 de novembro de 1854 e faleceu em 1932, com 77 anos. Era neto de imigrantes portugueses, iniciou-se no violino e na composição com 6 anos de idade. E, com 13 anos, foi para a Marinha, onde aprendeu a tocar todos os instrumentos de sopro da banda. Aos 38, fundou a sua própria banda. Sousa ficou conhecido pelas suas famosas marchas, mas também pelo instrumento que ele próprio idealizou e escreveu com o seu nome, o Sousa Fon. Então, agora, vamos acompanhar esta marcha dele. É um pequeno acerto da marcha com colheres e copo. Se não tiverem colheres e copo, e estiverem, por exemplo, na escola e tiverem instrumentos, podemos usar maracas. E os movimentos que eu vou fazer com as colheres e com o copo, podemos fazer com as clavas. Então, vou pôr a faixa. Esta peça tem três movimentos diferentes. Um A, um B e um C. Então, o A, nós vamos tocá-lo assim. Quatro vezes. O B. Quatro vezes também. E depois o C. Como se nosso copo fosse um tambor. Ok? Então, vamos lá à marcha, que é muito divertida e toda a gente conhece. O B e um C. Vamos lá. Muito bem. Podem então também pela casa, com a marcha a tocar, e eu vou mandar a faixa para poderem brincar com ela, podem fazer uma marcha em casa como fazem nas bandas filarmónicas. Até já!